Encontrar Encontrar A resposta que você quer escutar É muito fácil, tanta gente já te disse Em virtude da polícia só pra te enganar É verdade tanta besteira Poucos tentam dizer a verdade Mas a verdade não quer ser ouvidar Porque pensar é tão difícil Que sofrer é benefício Encontrar A palavra certa para me expressar Sobre as coisas que eu vejo Eu não acredito que é possível Tanta gente se deixar enganar Encontrar A solução que você deve tomar A união, decisão, dignificação Contra a opressão de quem quer te dominar No meio de tanta besteira Poucos tentam dizer a verdade Mas a verdade não quer ser ouvidar Porque pensar é tão difícil Que sofrer é benefício Athat A 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 Encontrar a palavra certa para me expressar Sobre o país não dói, eu vivo, sobrevive Não consigo achar sentido para continuar Encontrar a resposta que você quer escutar É muito fácil, tanta gente já te disse Quem inventou tanta polícia só pra te enganar Encontrar a solução que você deve tomar A união, decisão, dignificação Contra a opressão de quem quer te dominar É muito bem de tanta besteira Poucos tentam dizer a verdade Mas a verdade não quer ser ouvidar Porque pensar é tão difícil que sofrer é benefício Encontrar a palavra certa para me expressar Encontrar a resposta que você quer escutar Encontrar a palavra certa para me expressar Encontrar a solução que você deve tomar A união, decisão, dignificação Contra a opressão de quem quer te dominar